Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e estou aqui para te trazer mais um momento de amor, de compartilhar com você o meu amor. Obrigada pela tua vida na minha vida, obrigada pela doce companhia nos meus dias. O que seria de mim sem você? Você me faz bem, você me faz sorrir, você me traz luz. Nós somos, juntos, o maior canal de amor de todo o YouTube. Gratidão, gratidão pelo teu carinho na minha vida. Eu te agradeço, joinha. E se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir que você aperte logo ali embaixo, onde diz inscrever-se. Do ladinho tem aqueles sininhos, você aciona os sininhos, onde diz todos, para que você receba aí as notificações de todos os vídeos da Cristal. Todos os dias, trazendo aí lindas orações, lindas mensagens para você. Meu muito obrigada pela tua vida na minha vida. Eu te amo. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos lá? Hoje nós vamos descobrir se essa pessoa é sincera quando ela fala do amor dele ou dela para conosco. Bora lá? Quero compartilhar com você alguns canais parceiros, né? É uma forma de gratidão, de amor incondicional com que eu compartilho esses canais com você. Eu quero trazer para você o canal da Meg, na Cozinha com a Meg, com receitas fantásticas, maravilhosas. O canal da Rá, da Conexão Luz, o canal do Frank Menezes, né? Da Energia Celco e também da Magia do Ser, o verdadeiro mago do amor aí, o Frank Menezes. Também a Cris Conká, Energia Celco. Obrigada, Cris, por sempre lembrar de mim com teu carinho. Também a Cris do Café com os Ciganos. Obrigada, Cris, por tudo, por exatamente tudo. Também quero trazer aqui um grande beijo e uma grande gratidão pela Vivê Guedes, que sempre está aí escrevendo o Salmo 23 nesse mês. Todos os meses, os primeiros 21 dias do mês, a Vivê Guedes traz para nós uma linda oração escrita aqui. Eu faço oração muitas vezes, né? Muitas das vezes com a ajuda da Viviane Manfro, que escreve lindas orações aqui para o canal. Eu recito aqui e a Vivê, a Vivê posta para que todos tenhamos acesso. E aquelas orações que eu venho postando aí nos vídeos da tarde também, a Vivê Guedes escreve para nós. Então, a nossa imensa gratidão minha e de todos aqui do canal pelo teu carinho. Em troca, nós ficamos aí sempre ouvindo a tua linda voz pela música italiana. Eu deixo sempre o teu link aqui na descrição, como dos demais colegas também. Um grande beijo também para a Dani da Receitas de Amor. Obrigada, Dani. Continue nessa inovação de trabalho que você tem trazido. Muito obrigada pela tua vida nas nossas vidas. Eu vou baixar a câmera, então nós vamos começar aí a recitação do Salmo 23, tá? Hoje nós traremos a Cigana Esmeralda, a Cigana Rosa dos Ventos e a Cigana Cristal para perguntar se essa pessoa aí é sincera quando fala do amor, quando fala do que sente, ou enfim, se ela é sincera para conosco, tá? Cigana Esmeralda, Rosa dos Ventos e Cigana Cristal. Vamos, então, à recitação do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Urges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Poucas são as pessoas que não entendem a simples mensagem desse Salmo. É um dos Salmos mais simples, mais fáceis de entender. É uma maneira de confirmar, de autocontratar, de afirmação muito forte de fé e segurança em Deus. Quando nós recitamos esse Salmo, nós estamos aí mostrando a nossa fé e a nossa gratidão perante Deus. Bora lá? Deques 1, 2, 3. Vamos ver se essa pessoa é sincera quando ela fala conosco. Vamos ver a energia que essa pessoa traz. Na energia, a gente já consegue ver se essa pessoa é sincera. Baixar um pouco mais a câmera para que vocês possam ver melhor os déficits. Tec 1, tec 2, tec 3. Vamos trazer também uma mensagem final aqui do Oráculos do Amor. Vamos ver aqui uma mensagem final do Oráculos do Amor. Cigana Esmeralda, Cigana Rosa dos Ventos e Cigana Cristal. Vamos ver aí. Essa pessoa é sincera quando fala conosco. Vamos ver aqui uma mensagem final do Oráculos do Amor. Em forma de gratidão a vocês todos, eu ofereço as bênçãos divinas e que o povo cigano os bendiga. Cigana Rosa dos Ventos e Cigana Esmeralda. Essa pessoa é sincera quando fala conosco, quando age conosco, podemos confiar. Essa pessoa traz a energia do sol. Sim, absolutamente. Ela é uma pessoa bastante quente, bastante sincera no que diz. É uma pessoa que traz muita luz dentro dela. Então, essa pessoa é sincera quando fala algo para você e também na maneira de agir. se se mostra intenso, é porque intenso é o que sente. Essa pessoa tem um grande desejo de vir até você em breve. Se essa pessoa diz a você, estou louco de desejo de vir até você, pode acreditar, é verdadeiro. O amor que essa pessoa sente por você é um amor profundo, um amor intenso, é verdadeiro. E é a carta 34. A carta 34 fala de muito amor, fala de saúde, fala de prosperidade. E é uma das cartas que nos leva ao caminho do acreditar na energia Kundalini, dependendo do que vem aqui depois. Você é o cigano ou a cigana pela qual essa pessoa tem um amor imenso. Essa pessoa, muitas vezes, guarda dentro dela o que ela gostaria de dizer. Ela nem sempre fala tudo o que sente. Essa pessoa é muito conectada com você. Vocês dois têm algo... Vocês trocam telepaticamente energias, tá? Ó, energias. Existe essa troca telepática de perceber o que um sente. O cavaleiro no obscuro fala que essa pessoa chega a sonhar com você e que vocês, muitas vezes, têm aí encontros astrais. Fala das emoções profundas dessa pessoa, do carinho imenso que ela tem por você. Fala das mudanças e das transformações. Se vocês vivem um relacionamento que tem algum tipo de segredo, essa pessoa quer mudar, quer transformar. E olha, entre vocês, em breve, vem uma transformação, tá? Essa pessoa pode não estar falando com você hoje, mas ela retorna. Retorna. Vocês têm uma ligação espiritual, uma conexão de amor muito bonita, tá? Então, essa pessoa, ela realmente... Ela fala a verdade, ela é, sim, sincera, tá? Então, aqui fala do amor, fala do que ela guarda de verdade. Ela nem sempre fala tudo o que ela sente, mas ela tem muito amor por você. E ela quer, se existe algum segredo, ela quer acabar com esse segredo, tá? Ela quer poder falar abertamente o que sente, quer poder passear com você de mãos dadas, se existe algo que impede. Existe algo obscuro, sim, mas essa pessoa quer poder pôr pra fora, simplesmente viver intensamente o que sente por você. E o que sente por você é uma conexão espiritual muito forte. Vamos ver o que o Vladimir quer lhe dizer aqui. A cigana, mais uma vez, a comunicação. Talvez você sinta falta de um pouco mais de comunicação, mas não quer dizer que essa pessoa não gosta de você. O amor dela é intenso. A carta 34, ela se repete. A carta da mulher, da cigana, também se repete. É intenso e é recíproco, mas essa pessoa, às vezes, é um pouco calada e isso te preocupa. A conexão entre vocês é maravilhosa, não é necessário sempre palavras. O outro está, e o simples fato, estar, já é o suficiente nos olhos dessa pessoa. Essa pessoa, hoje, ela está saudosa de você, ela está cansada, ela quer, ela está triste, ela quer comunicação também, ela quer você. Essa pessoa, num determinado momento, chegou na tua vida e chegou de uma forma muito forte, veio para ficar. Existe algo muito bom entre vocês. Aqui é óbvio, é visto, é olhos claros, a energia Kundalini. O completar-se, a cobra e os peixes, tá? O completar de tudo, o crescer, o evoluir espiritual. Essa pessoa veio para a tua vida para que ou você acordasse para o mundo espiritual ou a pessoa, para que vocês pudessem realmente evoluir espiritualmente, subir nos degraus da espiritualidade, ter mais abertura, mais conhecimento. Mas, também, um amor que mexe muito lá fundo. Essa pessoa jamais seria capaz de mentir para você, porque o que ela sente é muito forte. Essa pessoa já passou por muitas dificuldades e muitos problemas na vida dela. Mas, ao encontrar você, isso tudo começou a mudar. A lua, a cegonha e o sol. Sim, absolutamente, essa pessoa é sincera com relação a você. Essa pessoa, ela vem ao teu encontro em sonhos. Muitos aqui não têm nem contato físico. E os que têm, sabem que o que eu estou falando, a loucura, o êxtase do momento chega, né? Do gozo total, do tesão, da paixão. E outros têm esses encontros astrais, onde vocês acordam com a certeza de ter o outro ali, de terem feito amor, de terem sido tocados, chegam a sentir o cheiro do outro, tá? Essa pessoa é absolutamente sincera e ela é muito sensível ao que ela sente com relação a você. Trailing passing. I'm taking a heart, though. Paixão de almas gêmeas. Trailing passing. Paixão de almas gêmeas. Essa é a loucura total que um casal pode chegar num momento de energia Kundalini, tá? Aqui não tem como fingir o que sente. Pode até não falar. Os pássaros falam que você sente falta da comunicação muitas vezes. Mas as atitudes aqui são absolutas. Pra aqueles que têm encontros pessoais, é absoluto. E pra aqueles que estão só aí no online, no bate-papo e tal, realmente essa pessoa, ela se realiza com você, tá? E eu sei que com você também é assim. Optia, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 2. Dona Rosa dos Ventos. Vamos ver o que vem aí com Dona Rosa dos Ventos. Opa, caiu um baralho da esmeralda. Gente, eu ando deixando cair demais esse baralho. E a carta que caiu é da energia forte entre vocês, tá? Gratidão, esmeralda. Gratidão ao Vladimir por essa linda amostragem de ligação e acordar espiritual através da energia Kundalini. Nós vamos ao deck número 2. Vamos ver a energia dessa pessoa pra ver se aí tem mentira ou não no jogo. A energia do carro. Essa pessoa, ela está em movimento. Essa pessoa não mente. A princípio, é uma energia de alguém que pensa muito, que quer estar o tempo todo com você, tá? A energia do carro nos fala muito disso. Do vir ao encontro de estar com você. Então, vamos ver aqui o que a Rosa dos Ventos vai dizer. Se essa pessoa é sincera com você. Gente, eu tô trazendo uns títulos novos aí, que há muito tempo não fazia. Mas são títulos que me são pedidos nos feedbacks. E são títulos que vêm aí nas consultas particulares, né? Então, elas vêm me chamando bastante atenção e eu estou respondendo aqui também. Olha o amor desta pessoa. Olha o enraizamento deste sentimento. É claro que essa pessoa é sincera. Gente, essa pessoa, ela pode ser orgulhosa, pode ser teimosa, pode ser... Ela tem um ego muito grande, mas te ama. Ah, se te ama. Vocês têm, na carta das estrelas, mostra a conexão espiritual, a ligação espiritual. A cigana e os ratos. Não sofra, não chore, não fique triste. Essa pessoa é verdadeira com você. Não seria diferente. Essa pessoa sente em você o verdadeiro porto seguro. Ao teu lado, ela tem a certeza de um bem-estar. Vêm aí novidades. Essa pessoa é orgulhosa. Isso tem te machucado, tá? Mas essa pessoa vem aí um pouco mudada, tá? Esse cigano, o cigano que tem essa ligação espiritual por você, na verdade, ela desconfia um pouco, tá? Essa pessoa, ela é um pouco insegura. E aí, o orgulho dela não deixa ela demonstrar o que ela sente de verdade, que é esse amor profundo. Eu não sei se você tem alguém, ou se você é muito admirado por uma terceira pessoa aí, tá? Essa pessoa é tão desconfiada que ela chega a estalquear. É uma pessoa que sofre com relação a tudo isso, tá? Essa pessoa te ama na força da carta 34. Então, ela é sincera, sim. Você não precisa se preocupar. A única questão é, essa pessoa, ela está enciumada com relação a alguém, tá? Mas ela não mente. A única coisa é ela não te fala, porque o orgulho dela não permite admitir os ciúmes que ela sente de uma terceira pessoa. Essa pessoa chega a estalquear você, ela sempre tá de olho em você. Ela é sincera, mas ela desconfia de você, ok? E é por isso que, às vezes, ela fica na dele ou na dela e acaba machucando você. Então, sim, essa pessoa é sincera, porque você tem uma conexão espiritual muito forte aí. Olha aqui a carta da árvore e a carta dos peixes. São as duas cartas mais fortes quando se fala de amor. Depois dela vem o coração e outros, tá? Vamos ver o que o Vladimir quer dizer pra você. Chicote, aliança, casa, rato, se repete, cobra, peixes, energia Kundalini. Vocês passando aí por dificuldades. Essa pessoa é uma pessoa que também sofre na vida, tá? Essa pessoa já enfrentou muitas dificuldades. É uma pessoa que tem uma atração muito forte por você de alma. Essa pessoa tem um compromisso, tem uma aliança. Pode até ser que existe uma terceira pessoa entre vocês realmente. E então, a pessoa não admite o que sente. Por conta do orgulho dela, tá? Ela não admite porque se tiver aí uma, se for triângulo, coisa assim. Ou então, ela simplesmente é uma pessoa ciumenta. E ela não admite, né? Então, ela se fecha, ela não demonstra de verdade. Então, ela não é sincera porque ela não demonstra os sentimentos. Mas ela, o amor dela é verdadeiro pra você. Como ela não demonstra, não fala a verdade, ela está pecando nesse sentido. Não que ela não te ame, mas por não contar pra você. Essa pessoa provavelmente é alguém recente que chegou na tua vida, tá? Ou ela acha que chegou uma nova pessoa, ela está se segurando. Sim, absolutamente, amor existe. Não tenha dúvida. Fogo, paixão, desejo também. Mas existe desconfiança ou ciúmes. A ligação de vocês é espiritual. E é um pouco carmático aí, essa insegurança dessa pessoa, tá? Vocês nesse momento estão provavelmente afastados, mas essa pessoa continua te stalkeando. Aqui, essa pessoa ou um de vocês dois precisam tomar uma decisão realmente na vida. O que querem do amor? Porque essa pessoa, se ela te machuca com essas atitudes dela, ela sofre mais. Porque ela encara de frente um inimigo, um rival. Se é real ou não, isso você sabe. Mas olha, aqui existe um duelo com essa outra pessoa, tá? Então, essa pessoa, ela te ama, mas ela não fala a verdade. Então, ela é sincera no sentimento, mas ela não é sincera no falar. Ela não admite, ela te magoa, ela te machuca, mas ela também se machuca. Porque ela não diz o que sente, ok? Mensagem final. A resposta é sim. Essa pessoa é sincera no amor dela, mas mesmo assim, ela não admite, ela não vai te falar muito facilmente. Porque ela, ou você tem outra pessoa, ou ela tem outra pessoa e ela não pode, ela não quer dizer que te ama, ou ela imagina um rival. Ela tem um rival, pode ser imaginário, mas tem, ok? Obtchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos aí ao deck número 3, a cigana cristal. Gratidão, rosa dos ventos, gratidão ao cigano vladenito. Cigana cristal. Essa pessoa é sincera com o consulente. Vamos ver a energia. A energia do louco. O louco é a carta zero, então eu vou pegar uma outra carta, tá? Porque o louco, às vezes, se finge de louco, se faz de louco, ou é loucão mesmo, né? Vamos ver aí. O louco fala das atitudes inesperadas, decisões precipitadas, mas vamos ver o que vem aí, tá? A torre quebrada. Ixi Maria, esse aqui, esse aqui, tá enlouquecido mesmo, porque tá achando que já te perdeu, ou já te deu um bolo, alguma coisa nesse sentido. A torre fala de algo que precisa ser reconstruído. Essa pessoa, ela é um tanto quanto irresponsável. Mas vamos ver o que a cigana cristal diz. Talvez é uma pessoa desligada, é uma pessoa que tá em outras atitudes, mas ela tem a consciência que algo que precisa ser reconstruído entre vocês. Então, vamos ver o que a cigana cristal vem dizer aqui, se essa pessoa é sincera com você. A torre, o sol, é claro que essa pessoa é sincera. Essa pessoa tem uma loucura por você, um desejo muito grande. Mas ela tem atitudes infantis, atitudes irresponsáveis, atitudes de um louco, se faz de besta, né? Essa pessoa, sim, é absolutamente sincera, mas ela é irresponsável em algumas atitudes. E por isso que você se pergunta a questão. A montanha fala que essa pessoa é uma pessoa bastante complicada, uma pessoa bastante difícil. Mas vocês têm uma aliança e isso, de um certo modo, faz parte dessa conexão espiritual, essas dificuldades aí entre vocês, tá? O urso fala do ego, dos ciúmes, da insegurança, da teimosia dessa pessoa, tá? Mas fala também das grandes vitórias. Essa pessoa, sem que ela perceba, ela vai estar mudando por você. A energia contraditória. Essa pessoa age de forma um tanto quanto irresponsável. É o jeito dela. Não quer dizer que ela não te ama, que não sei o quê. Ela é sincera, sim. Aqui, pra você, essa pessoa estará mudando. Sem que ela perceba, ela vai estar amadurecendo, tá? E isso será, pra você, uma grande colheita. Ok? Porque todas as dificuldades, as criancices, dessa pessoa serão... Essa pessoa vai sofrer uma lição nas tuas mãos. É por você, não é você que vai transformar a pessoa. A espiritualidade vai estar podando, modificando, lapidando essa pessoa na vida dela. Você será uma cura na vida dessa pessoa. O amor que essa pessoa sente por você é o amor representado pela carta da árvore. É um amor verdadeiro, profundo. Essa pessoa vai se transformar. Ela vai amadurecer, tal qual o feto na barriga da sua mama. Essa pessoa amadurece, tá? É com você. Você veio pra vida dessa pessoa, literalmente, pra transformá-la, pra torná-la uma pessoa mais responsável, mais adulta. Olha que missão lascada tua. Não será fácil, mas essa pessoa, ela sabe que se ela não mudar, ela vai te perder, porque você não vai ficar esperando, né? Só que você, na verdade, a tua missão na vida dessa pessoa é lapidar essa rocha, tá? Esse baralho da cristal é tão liso que ele quase não para. Só de olhar pra ele já sai do lugar, Jesus amado. Essa pessoa será transformada. Ela irá amadurecer do seu lado. A carta da cegonha. A energia aqui, transmutada, ela já está num processo de amadurecer. Cigano ou cigana virá até você, tá? Você perguntou se essa pessoa é sincera. Sim, essa pessoa é muito sincera. O sol é um sim absoluto. Essa pessoa, depois de um período aí de afastamento, ela virá mudada, bem mais madura para os teus caminhos. Sim, absolutamente sim, é sincero. Os teus caminhos, um livro aberto. Eu não sei se aqui tem alguém que tem um comprometimento, alguma coisa, e essa pessoa tem dificuldades com isso. Aqui fala do aprendizado que você é na vida dessa pessoa. Como eu disse, você tem uma missão. Essa pessoa, ao teu lado, ela vai amadurecer. Ela vai ter tanto medo de te perder num determinado momento que a espiritualidade vai lapidar essa rocha. o amor que existe entre vocês dois se aprofunda a cada dia. É um sentimento que cresce a cada dia. Aqui eu vejo essa pessoa falando para você das saudades dela, do quanto ela já sofreu, do quanto ela já passou, pelas atitudes que ela tem. Ela sofre com isso. Ela usa uma máscara. Ela, na verdade, também como no deck 2, ela falha na sinceridade no momento que ela não fala. Ela é infantil. tanto o louco quanto a carta da criança no meio que falam da infantilidade dessa criança, dessa pessoa, tá? Isso faz com que ela sofre também. Mas, ela aprenderá através de você, mulher, o homem, que você veio com a missão de corrigir essas irresponsabilidades fazendo a mais feliz. aqui diz que rir é o melhor remédio, rir é a melhor terapia e o amor é o melhor de todos os medicamentos. Faça deles juntos muito prazer. Seja alegre e brincalhão. Olha só. Ria da situação. Ame. Ria da situação. É a melhor terapia do momento. Ame com intensidade para curar essa pessoa. é doentia essa criancice, essa irresponsabilidade da pessoa. Você, com o teu amor, pode lapidar e curar esse ser de luz. Você é o grande aprendizado da vida desse ser. Ok? Eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E gratidão pelo teu joinha que você tem em dobro tudo aquilo que você tem desejado pra mim. Up, tchau! Tchau.